Conheça os pets da Black Jack Essa é a Nina, minha vira-latinha linda Esse é o Thor, meu vira-latão Paty Patrícia, minha vira-lata caramelo Essa é a Babi, nossa vira-lata matriarca da casa E meus outros doguinhos que já partiram Essa é a Lilica, minha gatinha de 12 anos Que fica comigo o tempo todo Mas aqui em casa também tem o Gandalf O Raul, o Anakin e o Toulouse Esse é o Sirius, um Border Collie bem animado, bem carente Que gosta de passear Sou eu passeando com ele, ele dando uma mijadinha Ele gosta de ciscar depois que ele me dica Aqui em casa eu tenho três pets A Fioninha, minha dálmata que não mora mais aqui com a gente Tem a planterinha, a mais nova da casa E tem o gato de bota, dorminho aqui só Essa aqui é a Kiki, é meu amorzinho Adoro encher o saco dos outros gatos Essa é a Nina, a mais tranquila, mas a mais empurrada também E o Coxinha, que é o rei da casa e cuida das duas irmãzinhas E aí E aí E aí